Estamos saindo de Capivari, eu, minha mãe Marília, Solange e o Pedro. O que vocês acharam da festa dos leitrões para comemorar os 80 anos do João Alfredo, Solange? A festa estava ótima, tudo de vida, principalmente o vinho, modéstia à parte, eu tomei duas garrafas. Duas garrafas, Solange? Haja doce e cose para a Solange. Você cozinha, bebeu mais do que eu, um belo conchitouro, cabernet sauvignon, mãe e você? Adorei a festa, fiquei feliz de encontrar meus parentes, os amigos, foi muita alegria. Pedro, fale você. A festa estava muito boa, bastante coca gelada e filé mignon macio. Valeu, foi um encontro de parentes que não se viam alguns há mais de 20, 30 anos. Fantástico. Tchau.